Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet e eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra dar uma complementada em algumas coisas que precisaram ser ditas sobre o meu último vídeo em que eu falei sobre a cristofobia A princípio, eu não vou explicar o contexto do meu vídeo, tá? O meu vídeo foi feito de uma maneira bastante linear na minha cabeça e ele tinha um objetivo a ser cumprido que a meu ver foi cumprido Algumas pessoas não entenderam parte do objetivo do meu vídeo e vieram falar coisas a meu respeito que são mentirosas, não são verdade Como eu sei que muita gente que assiste meus vídeos hoje não assistia meus vídeos dois ou três anos atrás eu tinha deixado alguns links de vídeos mais antigos meus em que eu complementava aquelas opiniões que eu tava tendo Mas como eu já sei que as pessoas não clicam sempre nesses links elas vão afoitas nos comentários, com sangue nos olhos, babando eu achei que talvez fosse melhor reforçar algumas coisas que eu já falei antigamente mas eu não vou reexplicar o contexto do meu vídeo, tá? Porque eu acho que ficar explicando essas coisas perde a graça, sabe? É igual ficar explicando piada Então eu sinto muito se você não entendeu o contexto do meu vídeo Paciência, me desculpa Mas alguns mal entendidos pontuais eu acho que vale a pena dar uma explanada Então foram cinco comentários mais relevantes e mais recorrentes que eu separei e que eu vou comentar aqui, tá? O primeiro é que teve gente que veio questionar que o que acontece lá no Oriente Médio ou na Índia não é cristofobia, é qualquer coisa que não seja a minha religião fobia digamos assim, né? Então eles matam qualquer coisa que se mexa que não seja da vertente religiosa que eles seguem Basicamente isso pra mim é uma falácia também, porque isso não quer dizer nada Então quer dizer que um cristão brasileiro, que ele seja ateofóbico Vou usar esses termos aí pra manter dentro da discussão de fobia Ateofóbico, umbandistofóbico, candombléfóbico e homofóbico Ele não é essas quatro coisas separadas, ele é só qualquer coisa que não seja a minha religião fobia Sabe? Não, não faz sentido Você vai enumerar cada um dos preconceitos desse cristão aqui no Brasil de acordo com quem ele está prejudicando Então ele é homofóbico quando ele está prejudicando um gay Ele é umbandofóbico quando ele está prejudicando um umbandista E por aí vai Então aquelas pessoas do Oriente Médio que são intolerantes e que estão matando cristãos Elas estão matando outras coisas também, inclusive ateus Tudo bem, mas você não pode colocar isso no mesmo balaio de gato Porque você não faria isso se fosse o oposto Eles são cristofóbicos, são ateofóbicos, são judeofóbicos São sunitofóbicos ou xitofóbicos, dependendo da vertente na qual eles pertencem E esse monte de outras coisas que a gente possa querer colocar E claro, um homossexual dança tanto lá no Oriente Médio quanto aqui O problema é que aqui ele dança um pouco menos Lá no Oriente Médio a coisa é um pouco pior Se você for ver o contexto em que, por exemplo, cristãos são perseguidos na Índia Aquilo é específico Aquilo lá é pra uma questão cristã mesmo Agora, quando eu falei que a gente poderia chamar de cristofobia O preconceito contra evangélicos que acontece aqui no Brasil Eu deixei bem claro, eu achei que tinha deixado bem claro Que a maior parte desses preconceitos vem de outros cristãos Então, é o católico contra o protestante É o protestante contra o espírita Às vezes é o espírita contra o católico ou contra o protestante E fica nesse miolo entre os três E sim, dentro das definições que a gente usa mundialmente falando Os evangélicos são protestantes Teve gente que veio falar que não são, porque o protestante seria só os protestantes históricos Então seria só luterano, calvinista, anglicano E aí os evangélicos seriam os pentecostais e neopentecostais Mas mundialmente e historicamente falando, eles são derivados da reforma As igrejas pentecostais e neopentecostais surgiram no berço protestante Então eu não vejo motivo pra chamar ela de outra coisa que não seja isso Ainda que dentro do contexto brasileiro seja mais fácil fazer uma distinção E aí você tem derivados mais de outras vertentes Os para-cristãos, que são aqueles que usam a Bíblia como livro sagrado E também um outro livro de apoio Então seriam os testemunhos de Jeová principalmente Os mórmons, que também usam outros livros E os espíritas, que são para-cristãos Eles usam a Bíblia, eles se baseiam na Bíblia Eles acreditam em Jesus Cristo Só que eles também usam outros livros, né, de vertente cristã Lá do Allan Kardec e até de outros autores Que são usados junto pra formar a doutrina Até porque 87% da população brasileira se declarou cristã de alguma variável Então é mais provável que se sofram preconceitos entre eles mesmos E isso pode ser chamado de cristofobia dentro dos seus nichos Do que das pessoas de fora Um outro argumento que eu achei bem interessante Que eu acho que vale a pena comentar É que o pessoal veio falar que eu não posso comparar A questão religiosa com racismo, homofobia, etc Porque a religião é uma escolha Enquanto a cor da sua pele e o seu objeto de atração sexual Não são escolhas Isso é justo, realmente Você tem uma escolha e você tem coisas inatas Aí que estão sendo discutidas Mas, se você for colocar nesse contexto Os ateus também saem Você também não pode acusar ninguém de ateofobia Porque o ateísmo é uma escolha Você escolheu não acreditar em nada Então você tem que ser expulso de casa Você tem que sofrer ostracismos E aí você fala, por que alguém escolheria uma coisa dessas? E o ponto é que a religião Ela é uma escolha Mas ela é um tipo bastante peculiar de escolha Até posso dizer que algumas vezes é você que escolhe a sua religião Ou a ausência dela Mas vamos ser sinceros que na maioria das vezes A religião é escolhida pelos pais Os pais escolhem a religião na qual você vai fazer parte Você já é imerso dentro de uma cultura religiosa Você simplesmente não sai Você não chega simplesmente e fala Lá quer saber cansei desta merda Você tem toda a sua rede familiar Que não vai aceitar você sair da religião de uma forma tão fácil Você tem, às vezes, dependendo de qual é a religião A sua convivência social é toda dentro dos círculos da igreja Ou do bairro também Todo mundo vai na igreja Ou, sei lá, de qual for a doutrina ou a seita que você participe Você vai cortar todos os seus laços de amizade Todos os seus laços de família Eu sei que algumas religiões são muito violentas no que diz respeito à apostasia O islã é uma delas Mas você também tem outras, como a cientologia e a testemunha de Jeová Elas não aceitam que você saia dessa seita E elas estimulam as pessoas que estão dentro dessa seita A literalmente ter ojeriza e nunca mais olhar na cara de quem sair Então você não vai fazer isso com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, seus primos Com os seus vizinhos, seus amigos de infância, sua esposa, seu filho Sabe, como é que você vai simplesmente sair de uma religião E a consequência disso vai ser uma coisa insuportável pra você Então a gente pode até dizer que a religião é uma escolha É, é uma escolha Tecnicamente ela é uma escolha Mas na prática, ela não é tão simples quanto escolher uma roupa do guarda-roupa Ou um prato num cardápio de restaurante Ou um filme no cinema que você quer ver Não é uma escolha tão simples assim Religião eu não colocaria comparável nem com ideologia política em muitos casos Porque a ideologia política, por mais que tenha pessoas muito fanáticas Ela não permeia 100% dos aspectos da vida da pessoa Do jeito que uma religião faz Pelo menos não essas religiões bem inclusivistas Como a maior parte dos evangélicos E uma parte dessas religiões para cristãs aí Como os testemunhos de Jeová Eu acho que eu vou usar aqui um exemplo do meu amigo Bernardo Do canal Bem Matemática Que é muito interessante A religião seria mais comparável com um time de futebol Você escolheu o seu time de futebol que você torce? Muitas vezes você escolheu mesmo Quando era criança, quando era adolescente Às vezes você nem liga pro futebol Mas a maioria dos brasileiros, a gente pode dizer Que torce pro time de futebol dos pais Muitas pessoas, até no útero Até antes de nascer, já tem o time de futebol escolhido Agora tenta mudar de time de futebol aqui no Brasil Pra você ver como as pessoas vão te tratar Eu ainda quero debater um pouco mais sobre essa questão de futebol Mas esse vídeo aqui não é o lugar pra isso Então, apesar de saber que a origem A essência da religião ou da ausência dela É diferente de uma coisa inata Como a cor da pele Ou o seu alvo de preferência sexual Eu acho que você não tem um poder de escolha tão grande assim Pra determinar a sua religião ou a ausência dela na nossa sociedade Você paga preços muito altos por isso Então você não pode simplesmente colocar como uma escolha Eu acho que tem pontos aí que são mais delicados E acho que a comparação sim, se encaixa no contexto social Um terceiro ponto que o pessoal veio abordar É que morre muita gente por ser gay no Brasil E não morre ninguém por ser cristão E eu acho justíssimo esse argumento E eu achei que não tinha necessidade de repetir naquele meu vídeo Porque eu já tinha falado no meu vídeo da Mola Gay Que eu tinha deixado linkado Quando eu comentei naquele meu vídeo Eu falei assim, que eu era a favor da criminalização da homofobia Não por uma questão ideológica Porque eu acho que a gente tem que proibir tudo e não sei o que Não, eu nem tenho esse tipo de ideologia Era mais por uma questão de justiça Porque a lei, que eu não vou procurar o número agora Porque eu não tenho saco pra isso Que versa sobre o crime de racismo O crime contra algum tipo de religião Alguma vertente religiosa E o crime contra local de nascimento Ou seja, por exemplo Um nordestino vem aqui pro sudeste E ele é, enfim, discriminado por ser nordestino A lei que tipifica esses crimes Não inclui, se não me engano, idade Orientação sexual e gênero O PL-122, ele tava querendo incluir essas coisas Na lei que já existia Eu achei justo Porque assim, ou você tira toda essa lei Você elimina toda essa lei E aí você não tem mais crime de nada Ou você inclui todo mundo Não é justo você fazer só meio a meio Tipo, ah, esses daqui podem entrar E esses daqui não Ou vai todo mundo ou não vai ninguém Então por isso que eu me posicionei a favor Da criminalização da homofobia Da inclusão dela nessa lei E aí o pessoal vai falar Ah, mas então quer dizer que se eu contratar um gay Se o PL-122 for aprovado Eu não vou poder demitir ele Porque senão vão me acusar de homofobia Isso já acontece com você Se for com um negro Se for com um judeu Se for com um adventista Porque você já tem essa proteção na lei Pra esses grupos de pessoas Você só vai incluir mais um Que tá de fora Então, não é nem uma questão ideológica Porque eu não tô aqui dizendo qual é a melhor solução Incluir todo mundo ou excluir a lei de vez Mas eu tô falando que ou faz uma coisa ou faz outra O meio do caminho nesse caso É injusto Aí teve gente que veio falar Que no mundo inteiro morrem 100 mil cristãos E vocês ateus não falam nada desta merda Me fala um Um filho da puta de cristão Que morreu em território brasileiro Por ser cristão Vítima dos ateus malvados Dos muçulmanos Dos umbandistas Então Se você tá falando de uma realidade Que é mundial Que se aplica na Índia E eu não neguei que se aplicasse na Índia Que se aplica no Oriente Médio Que se aplica em outros lugares Por que a gente vai falar dela Quando eu tô falando de um contexto brasileiro De leis brasileiras De políticos brasileiros De realidade brasileira Não faz o menor sentido Agora, realmente Você tem várias estatísticas Mostrando que muitos gays morrem no Brasil Todos os anos E eu discuti isso naquele meu outro vídeo Eu não vou ficar redescutindo aqui Vocês vão lá e clicam no meu vídeo Eu vou deixar ele linkado aqui de novo Eu não vou ficar repetindo isso daqui Deixando o meu canal mais prolixo do que ele já é Agora, independente de você acreditar ou não Nessas estatísticas que aparecem Você tem que levar em conta Que um gay que tenha sido morto por ser gay Já é mais do que os cristãos Que ó Rosca É zero E todo o discurso de ódio Que você vê contra gays no Brasil Em entrevistas de televisão Em locais Que infelizmente fui frequentar Você viu esse discurso vindo de skinheads De neonazes De pessoas mais radicais Mais violentas Todos os argumentos deles Todos Têm origem cristã Ou religiosa Que seja Que Deus fez homem e mulher Deus não fez Adão e Ivo Ah, isso é contra as leis de Deus Ah, isso não é natural Então, você pode até dizer Que essas pessoas não são cristãs Mas elas estão usando argumentos cristãos Para justificar a homofobia delas Agora, de novo Se você acha que o meu último vídeo Ele justificou a homofobia Por causa da cristofobia Ou alguma coisa assim Na boa, você está precisando De um pouco de interpretação Ou talvez eu tenha sido muito sutil Na minha crítica Reveja o meu vídeo anterior E tire suas conclusões novamente Um outro ponto Que foi um comentário muito interessante Que eu recebi do Marco Gomes Falando que seria errado dizer Que a maioria dos evangélicos É homofóbica Porque esses líderes religiosos Como Malafaia, Feliciano, etc E tal Eles coordenam Eles dominam Muito poucas vertentes Dos evangélicos No Brasil Que são 40 milhões de evangélicos No Brasil E eles dominariam Sei lá No máximo Um milhão Eu respondi a ele Que na verdade Se você somar Todas as 5, 6 Grandes denominações do Brasil Dá 20 milhões de seguidores De membros De afiliados E ele comentou Que algumas dessas igrejas Muito grandes Como a do Valdemir Ou a do RX Soares Ele nunca tinha ouvido Discurso homofóbico Vindo dessas pessoas A gente ouviu muita coisa Sobre pilantragem De lavagem de dinheiro Essas coisas assim Mas homofobia Ele não tinha ouvido Então eu não sei Como eu não tenho Nenhum tipo de estômago Pra ouvir pregação De Valdemir Ou do RX Soares Se vocês tiverem alguma evidência Alguma notícia De algum comentário homofóbico De algum discurso homofóbico Vindo dessas pessoas Tipo Valdemir O RX Soares Até o Edir Macedo Mandem pra mim Coloquem aqui nos comentários Aqui embaixo Que aí depois eu mostro Pro Marco E a gente discute isso daí Se realmente a maioria Dos evangélicos Recebe um discurso homofóbico Dos seus pastores Mesmo aqueles Pertencentes a igrejas Muito grandes Ou se isso é uma coisa Mais restrita A alguns ramos Das assembleias de Deus Que são regidos Por Feliciano e Malafaia E o último argumento que eu recebi É que você não teria como Comparar as duas coisas Porque você tem Uma bancada evangélica Que tá crescendo Que tá ganhando força no Brasil E você não tem Uma bancada gay Ou uma bancada Sei lá Umbandista Candomblessista E etc Você tem um ou outro Deputado perdido ali no meio Que não chega a formar Uma coisa coesa E eu acho que realmente É preocupante Eu tenho medo Dessa bancada evangélica Crescente aí Não só por uma questão De homossexuais Mas por todas as questões Ensino de ciências Livre pensamento Sobre ateísmo Isso diz respeito diretamente A coisas que eu faço Comentar sobre essa questão Dos deputados É mais uma amostra De que talvez eu tenha sido Muito sutil no meu último vídeo Mas não importa Porque se você Meu público cativo Não entendeu A minha sutileza Quem tinha que ter entendido Entendeu E lembrando Aquilo que eu já tinha falado No meu vídeo Lá sobre as minorias Lá e antimilitâncias Enfim O meu penúltimo vídeo Homofobia Ela não é um preconceito inato Ela é um preconceito Adquirido numa sociedade Que é essencialmente homofóbica Ela não necessariamente deriva do ódio Ela pode derivar meramente da ignorância Uma ignorância gerada por pessoas Que nunca viram gay na vida E fazem conjecturas de como eles deveriam ser E acreditam no discurso do pastor Ou sei lá Do líder comunitário De que o gay é isso ou aquilo E já vem com um preconceito muito maior Isso acontece com os ateus Como é a parte que me toca Eu já ouvi relatos de ateus Que sofreram muito disso Você tem um discurso demonizante Sobre os ateus E a pessoa que nunca viu um ateu na vida Quando vê Já vem com um corolário De preconceitos em cima Falando Então o ateu Ele deve ser isso 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 E é por isso que a gente tem sempre Que estar falando sobre gays Sobre homofobia E falando sobre ateísmo Que é para as pessoas Diminuírem um pouco Esse preconceito Um caso que eu fiquei muito chocado Foi na época da Copa do Mundo Sobre os argentinos Propagandas de televisão A gente viu comentários De narradores de futebol E tal Extremamente xenofóbicos E xenofóbicos no estrito senso mesmo Contra os argentinos Eu sei que lá na Argentina Eles também tem isso daí Mas enfim Eu estou contando mais Do lado que eu vivi aqui Eu ouvi discurso de ódio Real Vindo de pessoas Que nunca viram um argentino na vida E já tem um estereótipo total Do argentino Como um cara nojento Asqueroso Besta E mulherengo E sei lá E que vai tentar tirar vantagem Sabe Um monte de coisas Que não são verdade Podem ser verdade Para muitos argentinos É óbvio Tem aqueles argentinos Que vestem O estereótipo do portenho típico E agem dessa forma Mas eu acredito que Como muitas pessoas no Brasil Se ligam mais em futebol E é possível Que muitos que estejam me ouvindo aqui Nunca tenham visto um argentino na vida Talvez isso se enquadre Para você entender melhor Como que as coisas funcionam Quando você tem uma homofobia Ou uma ateofobia Sei lá Ou qualquer coisa assim Uma mera ignorância Que foi alimentada Por mais gente ignorante Eu tenho muitos amigos argentinos Então eu sei o quão é bobagem Isso daí que as pessoas falam E sei o quão isso pode ser aplicado Em outros contextos Era mais ou menos isso que eu queria dizer Então um abraço pra vocês E bom Até a próxima aí Vou lançar mais vídeo em breve aí Tá certo? Falou Até mais Até mais